Bem, agora eu vou entrar aqui na igreja do São Sepúlho, construção também da Rainha Helena. E aqui dentro tem uma pedra e é dela que eu quero falar hoje. Já fiz outros vídeos falando sobre ela, hoje eu quero falar de uma pedra fake news que tem aqui dentro da igreja. E ela está bem na porta de entrada. Então nós vamos entrar aqui agora e mostrar essa pedra. Geralmente não se falam muito dessa pedra quando as pessoas entram aqui, porque tem outras coisas para ver, a importância do Santo Sepúlho. Aliás, nem é essa pedra, é o Gólgota que está aqui em cima, ou seja, o local da crucificação de Jesus. E o Santo Sepúlho, propriamente dito, que fica ali. Essa pedra aqui é a pedra da unção de Jesus. Assim que falam, né? Pegando bem na hora da cerimônia aqui, dos cópitas. Desculpa, dos gregos. Dizem a lenda que Jesus, quando foi tirado da cruz aqui em cima, à minha direita, foi colocado uma pedra como esta e ungido o seu corpo antes de ser levado ao sepulcro e um pouco mais à frente. Na realidade, a história é outra coisa. Esta pedra foi colocada aqui há 120 anos. Ela não existia na construção da igreja. Está aqui apenas 120 anos para harmonizar com este mosaico que mostra Jesus deitado. Uma pedra sendo lavada o seu corpo e ungido para ser levado ao sepulcro. Então, de história antiga, esta pedra não tem nada. É apenas uma crendice popular colocada pelos padres aqui e eles colocam perfume nela. Todo dia, eu coloco esse óleo perfumado nessa pedra e as pessoas passam a roupa, seus objetos, esfregam a mão nela, esfregam as suas mãos nela. É como se Jesus tivesse sido ungido aqui e o cheiro do seu perfume ainda está aqui até hoje. Na realidade, trata-se de uma grande fake news de 120 anos atrás. A importância do santo sepulcro não é essa pedra. A importância da Terra Santa não são estas mentiras que são contadas a turistas. Eu, para os meus turistas, aqueles que viajam comigo, eu falto sempre por falar a verdade. A verdade é simplesmente a verdade. Não adianta querer mentir para enfeitar o pavão. Olha essa fila. Essa fila é justamente para entrar no santo sepulcro de Jesus. Aqui no complexo do santo sepulcro, que está sendo reformado, diga-se de passagem, tem Anastase, que é o sepulcro de Jesus. Um lugar muito concorrido. Entra só quatro pessoas, cinco pessoas por vez. Não fica mais do que 15 segundos lá dentro cada um. Então, esse é o santo sepulcro. Então, é isso. Você que já esteve aqui, está revendo imagens. Você que não veio ainda, e quando vier, dê preferência para a caprice. Está bem? E ao você vir, você vai olhar para aquela pedra. Quando alguém falar, essa pedra, a pedra da unção de Jesus, você já sabe que não é verdade. Essa pedra é uma fake news do lugar. Mas o lugar é importante, como visita cristã, histórica, né? O lugar que recebeu o corpo de Jesus. E não essa pedra que foi colocada aqui há 120 anos. E agora vamos, aqui em cima, como já disse, subindo por essa escada, está o local da crucificação de Jesus. E agora vamos, aqui em cima, vamos. E agora vamos, aqui em cima. Obrigado.